Já rebitei bebê, tu não consegue mexer, sem tão vem no tal do TBT Eu te fudi bebê, já rebitei bebê Tu não consegue mexer, sem tão vem no tal do TBT Bota calcinha de lado gemendo que eu vou gozar na minha treta, vai Taca na minha buceta, vai Taca na minha buceta, vai Eu te fudi bebê, já rebitei bebê Tu não consegue mexer, sem tão vem no tal do TBT Eu te fudi bebê, já rebitei bebê Tchau, tchau.